Diarreia. Uau! Todos nós podemos ser afetados por uma diarreia, não é? Não é verdade? Então, olha para a frase. Bactérias podem causar diarreia. Bactérias podem causar diarreia. Nós já vimos a conjugação do verbo poder. Então, bactérias podem causar diarreia. Antes do acordo ortográfico, que todos os países que falam em português, essa palavra diarreia tinha acento. Mas após o acordo ortográfico entre os países falantes da língua portuguesa, essa palavra diarreia perdeu o acento, tá bom? Então, se vocês virem em alguma revista, em algum livro, em algum jornal, a palavra diarreia com acento, é porque foi antes do acordo ortográfico entre os oito países que falam a língua portuguesa. Certo? Então, vamos repetir. Tem dois R's. Diarreia, né? Diarreia. Tem dois R's. O som é quando tem dois R's. Diarreia. Certo?